Pode ser um Led Zeppelin, um ACDC. Aqui não tem nada de meio termo, o negócio é bruto. É o time gigantes de rugby para cadeirantes de Campinas que vem mostrando em quadra a força e o bom desempenho nas últimas competições. É disciplina, você tem que realmente se dedicar, né? Se você quiser chegar a um nível de seleção brasileira, ser um atleta conceituado, você tem que realmente treinar bastante e sem moleza. Quando você entra dentro de quadra e vai disputar um campeonato, a sua adrenalina ultrapassa os seus limites. Praticando esporte, qualquer esporte, você consegue ver as deficiências do outro e consegue superar a cada dia, entendeu? Você consegue fazer coisas que não conseguiria se fosse só andar de cadeira de roda, dentro de casa. E cada um aqui tem uma história de superação. Histórias que emocionam e nos fazem repensar a vida. Estava surfando no Guarujá, na praia de Pernambuco. Mergulhei da prancha para sair da onda, bati a cabeça num banco de areia e fraturei a quinta e a sexta vértebra da coluna cervical. Eu estava de carona, não conhecia o rapaz que estava dirigindo, ele estava numa festa, todo mundo estava bêbado e no Barão Geraldo a gente bateu o carro no poste. Os dois da frente faleciam, eu fiquei na cadeira de roda e outro amigo meu teve duas tratoras expostas. Eu sofri um acidente com 22 anos mergulhando numa piscina. Estava num churrasco com os amigos, tinha bebido um monte de cervejas e aí precisava pegar minha moto para ir embora e fui querer dar aquele último mergulho para sarar, para poder ir embora. Aí dei esse mergulho mal calculado, bati no fundo e o peso do corpo forçou no meu pescoço, eu quebrei a quinta vértebra, ficando com um sequelo de tetraplegia. É, mas o trauma para essa turma já está superado e o rugby tem tudo a ver com esse novo jeito de sentir a vida. Além de uma família, é um esporte que eu amo. Eu não imaginava que depois do acidente eu conseguisse voltar a praticar esporte. Minha mãe não gosta muito até hoje, na verdade. Porque é meio violento, tem umas pancadas, às vezes a gente cai. Mas releva e apoia. Gosta de ver o filho fazendo esporte, se lhe viu bem. O Dureca não traz a avó para assistir, aí mata a velha do coração. A cadeira é especial, com rodas dianteiras maiores e as traseiras bem pequenas. Cada equipe é formada por quatro jogadores. E o objetivo é ultrapassar com a posse de bola a linha de fundo do adversário. Os jogos são disputados em quadras de basquete. A bola é semelhante à do vôlei. E para dar aderência, olha que truque simples. A gente passa uma cola na borracha, porque não tem onde segurar, né? Mais ou menos liso, para dar aderência mesmo, para ficar mais fácil para empurrar a cadeira. Quatro jogadores dos gigantes estão na seleção brasileira de rugby. São eles, o Fábio, o Bruno, Alexandre e Armando. Atletas experientes que fazem toda a diferença nos desafios que vêm pela frente. No fim do mês, tem Campeonato Brasileiro. Agora, de 21 a 25 de agosto, nós temos o Campeonato Brasileiro, o sexto Campeonato Brasileiro de Rugby, que vai ser na cidade de Matinhos, no Paraná. O esporte que abre novos horizontes e transforma sonhos ainda é para poucos. O custo da cadeira fica em torno de cinco mil reais. Aqui, cada um cuida do seu material. A Associação de Esportes e Culturas Gigantes se desdobra para participar dos torneios e, principalmente, conseguir dar oportunidade a novos cadeirantes que queiram experimentar o esporte. A gente entende que é difícil no mercado hoje investir publicidade para desporto, mas é um mercado que está crescendo, tem uma visibilidade. Essas pessoas têm uma gana, uma garra, um brilho interior muito grande. E a intenção que a gente tem é que isso seja um multiplicador. Que assim seja. Desejamos sorte, sucesso e novas conquistas aos gigantes. Eu posso dizer que o rugby na minha vida foi uma surpresa e uma surpresa muito boa. Até agora eu só colhi bons frutos com ele. Tudo que a gente não imaginava, modificou. A questão de pensamento, a questão de você buscar um novo rumo. Não só para você, mas para as demais pessoas que você convive no dia a dia e as demais pessoas que venham a sofrer algum tipo de trauma para que a gente possa falar, olha, a gente está no mesmo caminho que você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho